O... ...que é necessário encontrar novas fontes de recursos para financiar a saúde. E está em discussão uma dessas fontes, que seria a contribuição social para a saúde, um novo imposto nos moldes da CPMF, com alíquota menor, que seria cobrada de todos. Está em jogo, está em discussão, em votação, se a base de cálculo para a cobrança desse imposto permanece no texto. Se permanecer, a cobrança fica viabilizada, se for tirado do texto, inviabiliza a cobrança dessa CSS. A proposta aprovada aqui no Senado segue, aqui na Câmara, melhor dizendo, segue para o Senado. Fomos recebidos pelo embaixador do Brasil lá, embaixador Carlos Alfredo, fomos recebidos pela Câmara de Comércio do Peru, fomos recebidos pelo presidente do Congresso daquele país, pelo organismo que faz a Receita Federal do Peru, e entre tantas coisas, a presença também das universidades brasileiras. Podemos trazer várias propostas de convênios na área de pesquisa entre estes dois países. Vai ocorrer também um seminário lá em Rio Branco, para nós tratarmos da integração ferroviária, que está saindo do Rio de Janeiro até a cidade de Porto Velho, em Rondônia, e a ferrovia que está saindo do litoral peruano em direção ao Acre. E queremos transformar este seminário junto com o deputado Pedro Utzai, que é o nosso presidente da frente parlamentar, e já está prevista a vinda do presidente do Congresso peruano para o Brasil, no mês de novembro, do qual, com certeza, fará uma visita à vossa excelência. Então, quero agradecer aqui, em nome do grupo parlamentar Brasil-Peru, fomos muito bem recebidos pela nossa embaixada, pude até poder cumprimentar e abraçar o presidente Orlando Tomala durante a reunião que foi feita dentro da embaixada, em comemoração ao 7 de setembro, a independência do nosso país. E, portanto, senhor presidente, eu espero que daqui para frente nós possamos estreitar ainda mais a boa relação que já existe entre o Brasil e o Peru, avançando no Mercosul, avançando na Unasul, e, principalmente, poder ter o nosso Estado do Acre como sendo o epicentro da integração entre esses dois países. Esperamos daqui para frente que se estreite ainda mais essas relações. E, como disse o presidente Lula, nós não podemos ficar, como é o Brasil, que sempre viveu de costas para os seus vizinhos, especialmente aqueles mais pobres. Então, daqui para frente, o Brasil fará um esforço sobre-humano de ficar um país cada vez mais integrado aos seus vizinhos e fazendo disso uma boa experiência para se viver no resto do mundo. Muito obrigado, presidente. E eles querem... Eu queria apelar aqui... Eu queria apelar aqui...